Quando nós chegamos no local, havia uma vítima encarcerada com vida dentro do veículo Fiat 1 e o condutor, infelizmente, já em óbito e do caminhão que se chocou, as duas vítimas já se encontravam fora. Agora, a situação dessas vítimas? Bom, a condutora do... Desculpa, a passageira do veículo 1, ela se encontrava com alguns ferimentos na face, suspeita de trauma no tórax e os ferimentos no membro inferiores. Até teve um corte contuso no lábio e estava encarcerada. Os dois, tanto o condutor quanto o passageiro do caminhão, nenhum dos dois ficaram encarcerados. O condutor teve ferimentos leves e a passageira não apresentava ferimentos aparentes. Nós realizamos o encarceramento da vítima que estava com vida no Fiat 1 e aguardamos a chegada da perícia para realizar o descarceramento do condutor, que infelizmente estava a orto do local. Segundo informações de testemunhas e até mesmo da própria passageira do veículo 1, ela não sabe precisar o que aconteceu, mas o veículo 1 invadiu a pista contrária e chocou-se de frente com o fringão.